O TERRÍVEL SEGREDO DA TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Esse é o segundo vídeo da série A Igreja Falsa Desmascarada. A série tem três vídeos e mostra como os comunistas e maçons dominaram a Igreja Católica Apostólica Romana. No primeiro vídeo vimos como a espiã russa Bela Dodi infiltrou 1.100 agentes comunistas nos seminários para serem padres nas décadas de 1920 e 1930. Diversos outros espiões fizeram o mesmo trabalho e produziram uma legião de milhares de padres falsos e posteriormente bispos falsos com ordenações inválidas. Eu vou deixar um card para você aqui em cima do primeiro episódio da série, caso você não tenha assistido. Marx era contra Deus e contra a Igreja. Ele dizia que ele era inimigo de Deus. A trama comunista cheia de mentiras foi denunciada pelo ex-espião Pacepa no livro Desinformação, um livro essencial para você entender as estratégias secretas dos comunistas, usando a mídia para enganar o povo. A Bela Dodi foi falar com o bispo Dom Futoxin e se converteu. Daí ela deixou o comunismo, chegou para o Dom Futoxin toda arrependida e falou assim para ele Eu quero me esconder do mundo, eu quero rezar para sempre no mosteiro mais longe que o senhor tiver para eu ficar para que eu possa expiar os meus pecados e fazer a reparação em Jesus por todos os erros que eu cometi, por toda a desgraça que eu causei na igreja dele. E Dom Futoxin muito sabiamente disse para ela Não, você vai ficar no mundo dando testemunho do que você fez. Então ela escreveu um livro chamado Escola das Trevas E esse livro que conta detalhadamente como que ela fez todo esse trabalho sujo para a KGB está na livraria do professor Emílio também. Os dois livros estão com desconto na livraria do professor Emílio. Aproveite e entra aqui nos links que estão embaixo na descrição do vídeo. São livros para você entender como é que a nossa igreja foi invadida e como é que nós chegamos no ponto que nós estamos ladeira abaixo e cada vez é pior. O livro Desinformação, inclusive, conta a história detalhada de como é que a teologia da libertação foi criada pela União Soviética nos porões da KGB para destruir a igreja. O livro traz muitas, muitas, muitas informações. Eu vou resumir para você nesse vídeo o segundo vídeo da série A Igreja Falsa Desmascarada. Conheça o terrível segredo da teologia da libertação. O terrível segredo da teologia da libertação. Um segredo que não querem que você saiba, que escondem de você, camuflam e para você não saber. Justamente porque acaba com ela. Antes disso, antes da gente ver esse segredo, vamos ver o que o Papa Bento XVI disse a respeito da teologia da libertação, que tira todas as dúvidas de todos os católicos que ainda ficam aí em dúvidas sobre ela. Vamos lá. A teologia da libertação é a maior heresia de todos os tempos. É uma nova versão do cristianismo e do marxismo. Então, a teologia da libertação é o comunismo infiltrado dentro da igreja. Teoricamente, eles tentam misturar o comunismo com o catolicismo. Só que isso não é possível. Então, o que eles fazem? Eles alteram o catolicismo. Assim, eles criaram uma igreja falsa dentro da nossa igreja verdadeira. Você olha e parece que são católicos, padres, bispos, paramentados, tudo bonitinho, usando os mesmos objetos litúrgicos. Mas, na verdade, é uma igreja falsa que fala outra coisa completamente diferente e herética em relação ao que a nossa igreja sempre ensinou durante dois mil anos. Essa igreja comunista é filha de Marx. Marx é considerado o pai do comunismo. Ele era satanista e inimigo declarado de Deus. Assim, o comunismo é contra Deus desde o princípio. Já vimos que a teologia da libertação é o comunismo infiltrado dentro da igreja e destruindo a igreja de dentro. Agora vem o terrível segredo da teologia da libertação. Como é que tudo isso começou? Quem vai nos contar é o ex-espião russo Mihal Pacepa, que desertou o da KGB, veio para o ocidente e começou a dar com a língua nos dentes e contar o que essa gente estava fazendo contra a igreja. Veja aí. Ion Mihal Pacepa foi general da Polícia Secreta da Romênia comunista antes de fugir para os Estados Unidos no fim da década de 70. Pacepa revelou a conexão entre a União Soviética e a teologia da libertação na América Latina. O que você vai ver agora é o maior escândalo da igreja católica nos últimos dois mil anos. O ex-espião soviético conta a história sombria da teologia da libertação. Década de 50, o mundo está dividido em dois blocos. De um lado, o bloco liderado pela Rússia, os países comunistas que formavam a União Soviética. Do outro lado, os países liderados pelos Estados Unidos. O mundo estava no auge da Guerra Fria. Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista na Rússia, queria exportar o comunismo para a América Central e a América do Sul e, assim, entrar para a história. Então, ele chamou a KGB, o Serviço Secreto Russo, para criar a teologia da libertação. O objetivo era se infiltrar dentro da igreja católica e usar a sua estrutura para espalhar o comunismo nos países da América Latina. A igreja católica combate o comunismo desde o século XIX, desde o seu início. Vários papas se declararam contra o comunismo. Se você pesquisar, você não vai ver um documento oficial apoiando o comunismo. Então, a igreja tem uma estrutura. Ela tem essa estrutura de paróquias, ela tem as comunidades rurais, comunidades de bairro. E o comunismo queria se infiltrar e levar a ideologia deles, o comunismo, para todos esses lugares, através dos padres e dos bispos. Mas elas são incompatíveis. Como é que vai juntar isso? Aí surge a teologia da libertação. A KGB sabia que não poderia mudar a religião católica de uma hora para outra abruptamente. Então, o que eles fizeram? Eles modificaram o sentido das palavras e conceitos para criar uma nova religião dentro da igreja. Isso foi disfarçado de preocupações sociais para não causar suspeita. Foram modificando a interpretação até mesmo do evangelho para construir uma igreja falsa, a igreja comunista. Mas como a KGB, o serviço secreto russo, conseguiria infiltrar a teologia da libertação dentro da igreja? A KGB atraiu um grupo de bispos sul-americanos de esquerda dentro da conferência de bispos latino-americanos em Medellín, na Colômbia. Dali se espalhou para o Brasil e para toda a América Latina. Então, a teologia da libertação é uma heresia, a pior heresia de todos os tempos, que se infiltrou na nossa igreja. Ela mudou os conceitos da igreja, ela mudou as palavras de Jesus, ela mudou toda a interpretação do evangelho para coxambrar, para colocar dentro do comunismo quando não cabia. Ou para colocar o comunismo dentro da igreja que também não cabe. Ou seja, eles criaram uma igreja falsa. Hoje nós temos duas igrejas, a falsa e a verdadeira. A verdadeira, aquela que segue os dois mil anos, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e das Sagradas Escrituras. E a falsa, que é da teologia da libertação. Que não é nem teologia coisa nenhuma, que teologia é estudo de Deus. Essa gente não estuda Deus coisa nenhuma, eles tiram Deus e colocam o homem no lugar. E muito menos de libertação. Porque desde quando, que alguém que está abaixo de comunista, está liberto de alguma coisa? Pelo amor de Deus, isso é hipocrisia. Ninguém está liberto de coisa nenhuma. Vamos ser escravos do comunismo, como acontece na Venezuela. Então não dê ouvido para essa gente. Boicote a teologia da libertação. Se na sua paróquia, o padre era da teologia da libertação, muda de paróquia, por favor. Vai assistir-me isso em outro horário, que tem outro padre. Ou numa paróquia próxima, esvazia aquela, tira o dinheiro dele. Para de dar o dízimo. Vamos tirar o dinheiro desse pessoal. Eles estão lá para falar de Deus, estão falando de Marques. Vamos parar com isso. E são pessoas interesseiras, gente que não tem Deus no coração, que usam as palavras para confundir as pessoas e nem conseguem. A teologia da libertação, eles querem colocar o Lula no poder de novo. Eles simplesmente querem colocar o PT de novo no poder, numa ditadura violenta, que inclusive já citei em outros vídeos, já confessado aí pelo Zé Dirceu, pela Dilma Rousseff e por aí vai. Vários membros do partido. Então é o seguinte, é um pessoal a serviço da esquerda? Sim. É um pessoal a serviço de partido político? Sim. Jesus não era político. Jesus se quisesse tomava o poder, gente. O Filho de Deus, Deus vivo na Terra, acabava com todos aqueles romanos lá e se sentavam no lugar do imperador. Ele não fez isso. Nunca se meteu em política. Então quem fala que o Evangelho é para se meter em política está completamente errado. Cego, surdo, mudo e se aproveitando da igreja. Então pega esse vídeo, compartilha com as pessoas. Eu sempre esqueço de falar. Assina o nosso canal se você gostou do vídeo. Clica no sininho para você poder receber mais nossas novidades. Nós vamos falar muito desse assunto daqui para frente. e simplesmente compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para que eles entendam o que é a teologia da libertação. Isso aqui é só o começo. Tem muito mais coisa para ser falada por aí. Mas já dá uma base para você. Um negócio que nasceu dentro da KGB, do Serviço Secreto Russo, para invadir o Ocidente, destruir o Ocidente, poxa, é coisa do demônio mesmo. É um negócio terrível. Não deixe que eles destruam a nossa igreja. Vamos colocar essa gente para fora. Boicota os padres da teologia da libertação. Não dá mais nem um centavo para eles. e muda de paróquia se você puder. Se na sua cidade tiver mais que uma paróquia, esvazia essa paróquia. Deixa o cara falando sozinho lá. Ele que vai lá no escritório do PT, do pessoal, para fazer pregação. Porque aqui nós não queremos. É isso aí. Paz e bem. Eu espero você para o terceiro episódio da série A Igreja Falsa Desmascarada. Paz e bem. A Igreja Falsa Desmascarada